Pai do Senhor, queridos, nessa noite, quando eu fui dormir, eu falei para Deus, Deus, mostra para mim o que o Senhor quer, que eu ministro para o Teu povo, revela para mim, Senhor, em sonho, fale comigo. E eu tive um sonho essa noite, eu sonhei que eu via um título escrito, o dia já foi marcado, haverá uma grande virada na vida de alguém, e no sonho me alegrava e me emocionava, porque eu sabia que Deus estava falando, e Deus falava, prega isso, Cida, o dia já foi marcado, haverá uma grande mudança na vida de alguém, haverá uma grande virada, e eu quero ler para você que está escrito em Gênesis capítulo 40, a partir do 40, fala assim, capítulo 40, versículo 40, Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono serei maior que tu, e disse mais faraó a José, vem aqui, e te tenho posto sobre toda a terra do Egito, e tirou o faraó ao anel da sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Deus fala assim para alguém, como eu fiz na vida de José, como foi grande já virado na vida de José, vou fazer na vida de alguém, José foi vendido, José foi desprezado, José foi traído, José foi acusado inocentemente, José foi preso sem dever, mas, o propósito de Deus, a vitória na vida dele, já estava lá no céu, marcado por Deus, já estava assinado pela caneta de Deus, já estava no livro de Deus, e mesmo que aqui na terra, teve impedimento, teve abandono, teve solidão, teve desprezo, teve traição, lá no céu, Deus falou, vai acontecer, e todos vão ver, a virada na vida dele vai ser grande, eu quero falar algo para você, Deus fala assim para você, grande vai ser a virada na tua vida, Deus falava assim para mim no sonho, o dia foi marcado, queridos, não estou aqui brincando com você, não estou aqui para fazer nada, para aparecer o meu nome, estou aqui falando o que Deus falou comigo, Deus tem me mostrado muitas coisas em sonho, e eu creio que, Deus quer falar forte com você, e no sonho eu via escrito, o dia foi marcado, haverá uma grande virada, na vida de alguém, se alguém é você, você não entrou aqui em vão, Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus já está falando com você, Deus já está falando no teu coração, não se desespere, porque muitas coisas estão impedindo a tua vitória, não se desespere, porque a porta fechou, não se desespere, porque o desemprego chegou, não se desespere, porque o médico falou que não tem jeito, não se desespere, porque as coisas não estão indo bem aí, já marquei o dia, e eu vou decretar, e já está acontecendo a tua vida, você vai ver uma grande virada na tua vida, você vai ver uma grande virada na tua saúde, você vai ver uma grande virada no teu casamento, você vai ver uma grande virada aí no teu trabalho, você vai ver uma grande virada no teu ministério, creia, feche os teus olhos, feche os teus olhos, escute o que Deus fala para você, a data foi marcada, sabe por quê? porque eu vi o teu choro, porque eu vi que você é inocente, porque eu vi que você está inocente, porque eu vi a tua perseverança, Deus está falando com alguém, eu vi a tua perseverança neste lugar, eu vi que você não deixou a tua fé, eu vi que você não me abandonou, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo abandonado, mesmo as portas se fechando, mesmo a enfermidade chegando, como José perseverou, você está perseverando, e o mesmo Deus de José é o teu Deus, eu sou o teu Deus, e eu mudo a tua história, e todos vão ver a honra que eu vou fazer na tua vida, todos vão ver a virada que vai ser na tua vida, já está preparado, filho, não se desespere, não se apavore, queridos, Deus honrou a vida de José, a virada aconteceu, muitos impediram, aqui na terra, desprezaram, abandonaram, maltrataram, enganaram, mas Deus lá no céu, disse, todas as barreiras, José vai passar uma por uma, todos os impedimentos, José vai passar uma por uma, porque estou com ele, não é enfermidade, não é desemprego, não é nem uma barreira que vai te impedir, a chegar onde eu já escolhi para você, amaná surina, amaná surina, e sinta a presença de Deus, receba essa palavra que é de Deus, receba essa palavra que é de Deus, receba essa palavra que é de Deus, e sinta a presença de Deus,